Pessoal, nós estamos aqui na zona sul da cidade de São Paulo. Aqui é uma estação da CPTM, linha 9 da CPTM, uma linha muito importante, que ao ser concluída vai atender mais de 300 mil brasileiros de São Paulo, principalmente ligando aqui à zona sul da capital de São Paulo. A gente mora com a região há 45 anos, para nós é um sofrimento chegar até o centro da cidade. Nós gastamos, às vezes, duas horas de transporte por causa do trânsito, né? E agora vai ser uma grande melhoria, porque nasceu uma vila natal de repente aqui, com milhões de moradores que não têm como se deslocar. Então, para nós é um presentão. Graças a Deus é um grande presente para todos nós. Nós viemos hoje aqui para fazer uma cerimônia de início destas obras, juntamente com o ministro Gustavo Canuto, representando o governo federal. Qual a representatividade e a importância desta obra? Bem, Guilherme, a linha Nova Esmeralda transporta mais de 600 mil passageiros diariamente e poderá aqui, com a sua concretização, beneficiar. A integração com o terminal de ônibus, que o senhor autorizou para que nós construíssemos lá no terminal Varginha. Toda essa região da zona sul, mais de 110 mil passageiros diariamente, pelo menos, seriam atendidos. É São Paulo cumprindo a sua obrigação, oferecendo transporte de qualidade, transporte rápido para a população da sociedade. Aqui do meu lado está o Indy, um dos trabalhadores. Nós temos vários trabalhadores aqui, que há muitos anos atuam na construção de estações e de trechos da CPTM, assim como no metro viário. Ele está me devendo uma feijoada desde o ano passado, e agora o Indy vai pagar ou não vai pagar essa feijoada? Você que está me devendo. Nosso cumprimento a todos os trabalhadores que aqui estão, essa gente que faz São Paulo grande.